Tá louco, sonhado, não é? Vai desde seu momento. Peraí, começa. Tudo, tudo pode acontecer Feche os olhos Solte o seu prazer Não se sobe o meu pra trás A vida traz Tudo, tudo pode acontecer Passe o tempo Passe o que passar Quando a noite vem O dia vai Que música é essa? Vai lá, você! Quando o dia no mundo E alguém chega ao fundo de um museu Com o corpo, alegria Com o corpo, alegria Com o amor, esse é o nosso alegria Com o corpo, alegria Há uma estrela solta Pelo sal da boca Se alguém diz Este amor E a esperança desce Pela madrugada Com o sol surgindo Indo se estrada Se estrada Se alguém chega ao fundo de um museu Se alguém chega ao fundo do museu Pela madrugada Que música é essa? A esperança desce Pela madrugada Com o sorriso Pela madrugada A esperança desce Não, não... Ele já tava girando... Ele me pediu Vamos lá todos Tira amor E arruma esperança Desce junto Pela madrugada Com o sol surgindo Cada vez mais lindo Pela nossa estrada Quando gira Tudo bem, calma Aê! Aê!